O tempo todo para cuidar o atendimento indígena, eu acho que assim vai melhorar o atendimento da saúde indígena, dentro das bases, enfim. Então, isso que eu tenho aqui para colocar a todos. Muito obrigado. Obrigado. Saudar aqui o vereador, de qual município? São José do Xingu. Seja muito bem-vindo a essa casa. Quem sabe venha para cá como deputado federal. É uma ideia, o objetivo nosso está para 2018. Eu sou incentivador de nós virmos para a política. Acho que os setores, os segmentos, as categorias, os indígenas precisam de vir para a política. Vocês estão julgando muito com o jogador emprestado. E na hora da bola dividida, vocês sabem o que acontece. Por isso, eu sou incentivador que essa casa precisa ter, além dos defensores das causas indígenas, não precisa ter legítimos representantes de sangue indígena, dando por esses corredores, com esse botãozinho aqui, para que possa fortalecer ainda mais a defesa dos direitos, das garantias dos povos indígenas. Com a palavra. Oi, eu sou Caiapó, de Sei Caiapó, sou o assessor de lá e eu vou ser bem breve. O que eu tenho que dizer aqui, como os outros parentes já falaram, está tendo um pouco de... Tem alguns pontos negativos com o relacionamento do povo, dos povos indígenas com a CESAI. O ponto que eu vou, o principal ponto que eu vou, é uma dinâmica que a gente tem que elaborar, para a gente ter relacionamento, ter um diálogo entre os povos indígenas e a CESAI. Que eu, o nosso representante dos povos indígenas, que é o senhor Antônio Alves Steli, eu vou ser bem claro, no de Sei Caiapó, a gente faz reunião nos municípios e a gente faz acontecer o atendimento do subsistema, então, mas a gente precisa de um reforço aqui, para que o preconceito nos nossos municípios não aconteça mais. O que está acontecendo lá no de Sei Caiapó é isso. Está tendo médico do subsistema que não está querendo atender os nossos indígenas e os caiapó. É só uma etnia no de Sei Caiapó, não é uma observação. E eu queria que... Desculpa. Como que os nossos parentes falaram aqui? A gente precisa de um diálogo, a gente precisa de um intercâmbio, a gente precisa da CESAI dentro das aldeias, para que aconteça um trabalho melhor da CESAI. E o que eu tenho que dizer é só isso. e passar a palavra para alguém mais que quiser falar aí. Obrigado pela contribuição. Bom dia. Me chamo Juan Duvumbá, povo Kinseri, conheço por Suyá. Eu sou de lá do Xingu, leste do Xingu. Então, eu aproveitando a audiência pública aqui, a saúde indígena, ou saúde pública aqui, né? Eu queria agradecer Fernando, que apresentou muito bem aí sobre trabalho do SPDM, né? E também agradecer nosso chefe aí, Antônio Alves, que vem começando a trabalhar com nós, né? Então, todo mundo já falou dos problemas que a gente vem enfrentando, deputado. Eu queria até agradecer a nós, ou você também, né? Que vocês receberam nós, e junto com o Sane Filho, né? Então, o problema da saúde que nós estamos falando, todo mundo falou aqui, né? Que ainda, deputado, que a saúde indígena está longe ainda para avançar, para como é que nós vamos melhorar o atendimento da saúde indígena. Antônio Alves está aí tentando resolver o problema da saúde indígena, só que até agora a gente não conseguiu avançar ainda, né? Que é dinheiro, nós temos, mas é muito curto, né? Demanda é grande, por isso que a gente precisa ter mais recursos, ver se a gente consegue resolver o demanda da saúde indígena. E outro ponto que eu quero falar, que está faltando muito ainda, que é, nós indicamos, Antônio Alves, para nosso olhar, indicação do povo indígena, olhar nosso, que a gente olhou ele igual ao pessoal do SPDM, como o Douglas vem trabalhando com a saúde indígena, né? Então, a gente indicou ele, para ele chegar na aldeia, para conhecer as lideranças, conhecer as aldeias, a distância, quantos minutos que é de carro, ou de barco, ou de avião, para ele estar calculando, em cima disso, para ele trabalhar. Mas ele não chegou ainda, ele tem muita demanda, né? Então, doutor Antônio Alves, acho que todo mundo já falou sobre o trabalho nosso, né? Eu também trabalho com a saúde indígena, eu sou motorista também, eu fico trabalhando, levando os pacientes para nossas referências, né? O problema que nós temos, também, quero falar com a FUNAI também, o pessoal da FUNAI, Patrícia, né? Para a FUNAI chegar mais perto da saúde também, porque nós estamos enfrentando muito problema, que nós temos muito indígena que não tem documento ainda, né? A pessoa indígena que não tem documento, identidade, certidão, essa gente está prejudicando muito atendimento. Aí a gente tem que correr para fazer qualquer jeito de nome, aí o nome fica errado, aí a pessoa fica fazendo um processo, né? Então, isso que eu quero que Antônio Alves vê também para nós, como é que nós vamos trabalhar igual que o FUNAI vem trabalhando com nós. Por que a gente fala isso? Porque a Secretaria Especial é nome com especial, isso que eu quero que o pessoal que trabalha com a saúde indígena entender. Porque a FUNAI, que a gente reclama, ainda respeita muito a gente, mas agora a gente criou Secretaria Especial, agora não está respeitando nós. Ele está regularizando o nosso atendimento, como o Jafika já falou, né? Ele está descartando tudo, debate do liderança que brigou para ter atendimento diferenciado. Então, isso eu acho que tem que fortalecer, que tem lei aí que fala, lei 80, 80 e 90, fala que defende direito indígena para atender diferenciado. E onde Antônio Alves sempre fala sobre isso com nós, quando eu estava ainda como vice-presidente com o Dizy. Mas só que a turma que trabalha para ele não está fortalecendo. Eles estão fortalecendo o sistema único. Por isso que a saúde está ruim para nós. Então, esse apresentado que o colega nosso apresentou aí sobre diabetes, também não é falta de equipe ensinar. Claro que a equipe que está na área ensina a nós também como é que nós vamos comer a comida de vocês, que não é costume nosso. Só que a gente não sabe comer. Nós compra, nós que busca, leva para a aldeia e é onde está prejudicando os nossos velhos, jovens. Então, isso que nós vamos ter que ajudar vocês também. E outro ponto que eu quero falar, eu quero, doutor Antônio Alves, e junto com o deputado e os colegas que estão aqui presentes, que a gente tem que ver outra solução para nós facilitar esse negócio de licitação. Eu sei que distrito é autonomia, mas o problema que está no distrito, que é licitação demorado, qualquer coisa de remédio, qualquer copo que eu vou, para comprar rápido, tem que licitar, não sei quantos meses que eu vou ter fregão para entregar copo para nós. Isso que é o problema que a gente está enfrentando. Por isso que a gente não quer que esse PDM conveniado fique longe da gente. Eu quero que a gente briga para votar, fazer parceiro com a Secretaria Especial, para fazer convênio de novo, para o nosso trabalho ajuto, facilitar esse problema que a gente está sofrendo. Esse ponto que eu tenho para falar. Obrigado e eu agradeço vocês. Obrigado. Com certeza. E o Antônio? Missão dada, missão cumprida. O Antônio vai dar respostas que se precisa e merece. Mas algum escrito, por favor. Eu também vou. Bom dia a todos. Eu também sou a Waka e a Bi. Eu trabalho na saúde. O que eu queria dizer aqui para vocês, e você em breve, o que a gente enfrenta lá, eu trabalho na saúde. Eu também faço parte do Coordenação Técnico no Polo. Então, o que a gente enfrenta lá na base, é a questão de medicamento. Esse que a gente está enfrentando, equipe a gente tem lá, equipe é completa, mas a gente precisa de medicamentos. Todas as vezes, a gente precisa, né? Como é que a gente vai trabalhar lá na base? Se a gente tem equipe para trabalhar, e não temos material para trabalhar. Esse tipo de coisa, a gente precisa melhorar, para a gente trabalhar na área. E muitas pessoas falaram aí, a questão de conscientização, a questão alimentação. O professor aí falou do SPDM, né? Eu achei muito bom você ter falado isso. Mas a gente precisa de capacitação dentro da área. Nós, como os agentes de saúde, a gente precisa disso. Tá? Vocês precisam estar mais com a gente, ensinando a gente, a nossa população indígena, ela não sabe o que traz para nós. A alimentação que a gente consome, que não é nosso, indígena, a gente não sabe, a gente come de qualquer jeito. Então, a gente, a nossa população, precisa de conscientização para estar consumindo esse tipo de comida. Viu, professor? Eu gostei muito, eu espero que você continue esse trabalho com nós. Estamos aí para compartilhar, ajudar a fazer esse tipo de coisa. Muito obrigado. Muito bem, agradeço. O professor já tem uma missão lá, fazer uma visita lá e compartilhar os ensinamentos. Com a palavra. Bom dia à mesa e aos demais companheiros da luta, parente. Bom, meu nome é Be Moro, né? Eu estou aqui em nome do Cacique Arroni. Ele está viajando para a Europa, né? Bom, eu queria falar para o doutor Antônio Alves, como nosso representante na saúde indígena. Bom, como todos os parentes já falaram, né? O problema do nosso atendimento nas bases, porque todos os municípios que às vezes negam, assim, o nosso atendimento, do nosso paciente, realmente, porque lá na hospital regional, já morreram muitos parentes, né? Os caiapó. Não é só o de Badugaça e os demais municípios. Lá também estão morrendo os parentes. Então, doutor, como nós temos recursos na saúde indígena, quer dizer, nós criamos, nós brigamos criar CESAIs. E você está aí representando, às vezes, quando tiver reunião dos conselhos, a gente comunica, a gente manda ofício e você não, né? Você nunca foi. Principalmente, nas aldeias do Cacique Alni, o posto de saúde, quer dizer, construção de posto de saúde, está abandonado. Lá na aldeia Capô também, construção de posto de saúde está abandonado. E nós, aqui, né? Eu, o Bem Moro, e o meu primo aqui, nós estamos, assim, é... sendo criticados com próprios parentes, né? Quer dizer, a gente, nós, representa os nossos parentes lá na Casai, tanto no DCEI. Então, nós, né? O presidente do conselho também está sendo, né, criticado. Então, é isso que eu queria falar, doutor. Como você, quer dizer, como ministro, quer que você continua no CESAI? Então, você tem que olhar, você tem que ir nas bases, você tem que ir nas aldeias, ver a situação pessoalmente. Aí sim, agora, você fica aqui, só esperando o relatório dos coordenadores, esse não é bom. Esse não é bom. você tem que ir pessoalmente, ver nossa situação na base, aí sim, né? Não precisa ter medo, como você é homem, então, você tem que ir pessoalmente, participar reuniões dos conselhos, né? Então, era isso que eu queria falar, e meu muito obrigado. Obrigado, e não tenho mais nenhum inscrito. não apareceu mais um, enquanto ela disse, por favor. Porque nós sempre temos horário aqui na casa, mas tem um horário para encerrar, então, assim, eu ia ser bastante breve para a gente, todo mundo poderia participar. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, me chamo Gatakebisuiá, moro no Xingu também, quero ser bem breve, conto um pouco aqui, a respeito à questão da saúde. Doutor Antônio Alves, acho que o senhor sabe muito bem que você representa as populações indígenas, e eu peço aqui as nossas reivindicações, né? devidamente à saúde, que sim, quero que o senhor vá até a base, conhecer as realidades, o sofrimento dos povos indígenas, por quê? Por que eu digo isso? Porque você está na responsabilidade dos indígenas, à frente dos indígenas, para mostrar esse trabalho. para isso que você foi indicado, e você tem que se dedicar nos polos, nas bases, para estar olhando de perto, para resolver nossas situações. Os que os companheiros aqui falaram, não é brincadeira, você não é criança, você já é um senhor, você tem essa capacidade, você tem esse olhar, você tem que chegar nas bases. a nossa unidade de saúde lá de atendimento está precária, está quase caindo todo. De que forma que nós vamos estar trabalhando, doutor? Nós temos equipes completos, mas sem equipamento, com estrutura, que não está servindo para nada. Falta de medicamento, de que forma nós vamos estar encaminhando nossos pacientes, de que forma nós vamos atender nossos pacientes que chegam das aldeias? Você tem que ir nas aldeias, doutor. não precisa ter medo, é que nem o cacique falou, você tem que ir, nós vamos estar aguardando. Esse é o seu trabalho. Você não está aqui somente para estar aqui recebendo os relatórios dos coordenadores. O seu trabalho é andar em cada localidade para conhecer a realidade dos indígenas, do Brasil, para poder resolver a nossa situação. Muito obrigado. para ter a função dourada, a nossa última escrita. Oi. Bom dia, não sei que oração que é agora. Eu me chamo Ana Terra, e eu Lapti, também sou do Xingu. Eu não trabalho em nenhuma área da saúde, mas, assim, devido que o trabalho da saúde lá na nossa área está muito péssimo, por isso que eu acabei me envolvendo aqui por acaso. Vou falar primeiro da obesidade que vocês foram relatando aí. Na nossa região não tem tanto esse problema porque a gente ainda tem os nossos alimentos tradicionais. Nós não ingerimos muito a comida de vocês. Eu vou falar mais pelo povo do Rafael que é do Xavante. Realmente, eles estão com péssimo alimento, mas, eu acho que vocês também deveriam incentivar os povos indígenas a falar que aquele alimento não é bom, mas, assim, com um projeto bom, trabalhando juntamente com indígenas, só que, assim, eu não vejo esse diálogo de vocês com a gente, o que vocês fazem? Vocês fazem um projeto falando sobre essas coisas, só que o dinheiro só volta, assim, é muito dinheiro é muito dinheiro para pouca coisa, vocês deveriam fazer projetos, como ensinar indígena, próprio eles ensinarem entre eles mesmo, a gente não quer ser ensinado o que é que a gente tem que comer, como é que a gente tem que viver, isso a gente não quer, a gente precisa de ajuda para a gente ensinar os nossos próprios parentes, porque a gente sabe como é que a gente vive, o jeito que a gente lidar um com o outro, então eu acho que nessa parte de obesidade vocês têm razão, é a gente que tem que educar, reeducar os nossos alimentos, outra coisa também é atendimento pelo SUS, atendimento pelo SUS não é adequado para os povos indígenas, porque assim, é atendimento péssimo demais, nós somos discriminados, não é só a gente também, tanto indígena, negro, branco, que são os pobres, assim, os brancos têm preconceito, muitas vezes eu já vi indígena, branco, morrer assim, porque não tem nada, por isso que, assim, por isso que a gente tem que voltar a falar do atendimento diferenciado, né, esse papel vocês da saúde não estão cumprindo, porque não estou vendo nenhum atendimento diferenciado, pelo contrário, a gente está sendo jogado pior do que atendimento normal na área da saúde, né. E também, assim, o dinheiro, como eu disse, ele está voltando, ele não está sendo aplicado na nossa saúde, na nossa vida, não, o dinheiro está voltando para o governo, vocês fretam, vocês alugam um monte de carro, e o dinheiro volta, em vez de ir para atendimento dos índios, não, ele volta para vocês mesmo, eu acho que vocês deveriam comprar, assim, eu vou falar já de objetos que atendem o pessoal da saúde, né, carro, vocês não compram, vocês alugam, então, o dinheiro, é muito carro, é muito dinheiro que vai, é, nos aluguéis de carro, nos aluguéis de avião, eu acho que vocês, é assim, antes, a saúde era da FUNAI, né, a FUNAI que era responsável, então, a FUNAI já tinha o seu próprio avião, então, não tinha aquele negócio de burocracia muito difícil, eu acho que vocês deveriam fazer isso, ter um avião da saúde para atender cada indígena, não estou falando só do meu povo, assim, de geral, do Brasil inteiro, carro para eles, porque assim, vocês estão comprando coisas assim, está parecendo sucata, um carro em cima do outro, quebrando, eu acho que vocês deveriam trabalhar direito também nessa parte aí, e isso assim, nós estamos morrendo, estamos perdendo muitos parentes por falta de atendimento, o pessoal já falou tudo, porque assim, é muito dinheiro e não tem resultado, sabe, nas nossas áreas, nas nossas bases, não temos remédio adequado, não temos equipamento para eles trabalharem, e esse programa mais médico não está muito bom para a gente, sabe, eles não são brasileiros, eles não entendem, então, estamos perdendo nossos parentes demais por falta de, por falta de estrutura nas nossas áreas, eu acho que vocês deveriam investir mais estrutura na nossa área, com materiais de medicamento, por isso que a gente está saindo demais para a cidade, vem assim, uma pessoa pega uma gripe, já solicita avião, que é muitos mil reais, só para atender na cidade, eu acho que vocês também deveriam investir nisso, é um recado para a Dilma, viu, aumentar o salário de quem trabalha nas áreas indígenas, porque é muito pouco dinheiro dos médicos que trabalham nas áreas indígenas, é um trabalho muito pesado, nós não temos, a gente não regra lei dos brancos, é 24 horas que a gente trabalha, não interessa, assim, sabe, alguém adoeceu uma hora da manhã, tem que ser atendido, então, vocês deveriam valorizar os médicos que trabalham nas áreas indígenas, o pessoal já falou de tudo, então, é só isso. Obrigado, vamos ouvir o doutor Antônio Alves de Souza, que representa aqui a FUNAI, a CESAI, para fazer suas considerações, responder aos questionamentos, e aí vamos encerrando a audiência. Tá, a gente, quero agradecer todas as contribuições, e, novamente, afirmar, eu nunca disse que a saúde indígena está ótima, está melhor do que estava quando estava na FUNASA, isso, eu comprovo isso com dados, e muitos de vocês são capazes de comprovar também. É muito perigoso chegar numa casa que é onde aprovam o nosso orçamento e dizer que não precisa de mais recursos. Vocês estão dizendo na Câmara que o recurso que está indo para a saúde indígena é suficiente, não é suficiente. Um milhão, quatro, trezentos e noventa, um bilhão, trezentos e noventa, não deu ainda para garantir, isso que foi falado agora há pouco, vários estabelecimentos que precisam de reforma e o nosso recurso para a reforma não está sendo suficiente. Então, outra coisa que foi dita aqui, a gente tem que ter um cuidado também, da questão do atendimento diferenciado. Gente, o Brasil hoje tem 5.625 aldeias, eu já visitei mais de 4 mil aldeias, lógico que não deu para ir em todas as aldeias, tem aldeia que eu levo 14 dias para chegar navegando no rio, dormindo na beira do rio, para chegar no polo base onde começa o atendimento nas aldeias. Tem aldeia que fica tão distante que só se chega por meio de avião. Agora, não dá para comprar avião. Vocês imaginam o custo de um avião, a manutenção de um avião, a equipe que pilota um avião, a CESAI não pode preocupar com isso, senão nós não vamos ter tempo para preocupar com o medicamento, com a doença, com o atendimento, com os exames. Por isso é que nós alugamos o veículo. Por quê? Porque quando o veículo quebra, se ele for alugado, a empresa é obrigada a botar outro imediatamente. Quando ele é nosso, próprio, se quebra no município que não tem oficina credenciada para fazer manutenção, ele vai ficar parado. Se não tiver a peça e eu não tiver uma licitação que foi adequada para comprar a peça, esse carro fica parado até que a AGU dê um parecer numa licitação para eu comprar essa peça. Eu tenho que fazer cinco licitações para botar um carro para funcionar se ele for comprado pela CESAI. Quando eu alugo, eu só faço duas licitações. uma para comprar o combustível e a outra para contratar o carro com o motorista. Ela faz o seguro, ela contrata o motorista, ela compra a peça, ela repõe, bota para rodar se quebrar. Então, por isso é que nós preferimos. Os nossos carros, deputado, dois anos de vida média, porque as estradas não são boas para chegar nas aldeias. Um carro que roda dois anos, depois ele acaba. Vai para a sucata, porque o custo da remanutenção dele vai ser mais do que 50% do valor dele. Nós não podemos pagar esse valor quando chega a mais de 50%. Por isso que a gente aluga. E aqui foi colocado pelo Fernando Scherrini a questão da valorização que tem que ter, eu concordo com ele, da questão das medicinas tradicionais, das práticas tradicionais. Mas, infelizmente, Fernando, a gente herdou uma saúde indígena focada no medicamento. Se não tiver uma farmacinha abastecida lá na aldeia, está faltando remédio. Ou seja, os indígenas abandonaram as práticas tradicionais das plantas, das ervas, do xamã. O medicamento passou a ser o grande problema. Quando o medicamento, ele é um grande mal para a saúde indígena. quando ele não é bem utilizado, ele é uma droga. Ele pode fazer tanto mal ou mais do que a doença que a pessoa tem. Eu concordo, quem precisa ir, mas quando se criou a CESAI com os distritos, já vinha o distrito antes, o DICEI tem que fazer esse papel. Nós não vamos poder nunca estar todo lugar ao mesmo tempo. Sempre eu visito, eu gosto de ir para as aldeias, mas não dá para ir em todas as aldeias. por isso que tem uma coordenação que tem que responder em cada DICEI. Ainda não está bom, precisa avançar. Deputado, uma questão que foi levantada, ela é concreta, eu acho que poderia sair como uma recomendação dessa audiência pública. Um grande gargalo que nós estamos vivendo hoje é a relação com o SUS. Você coloca médico na aldeia, que faz o básico, mas quando eu preciso de um exame, até para comprovar uma glicemia, por exemplo, eu preciso do SUS. Quem faz isso é o sistema único. A CESAR não pode montar um laboratório nas aldeias, nunca vai poder. Então, precisa do SUS. E o SUS foi aprovado na Constituição também, de 88, a mesma que garantiu o artigo 231 do direito dos povos indígenas, dizendo que não pode haver diferença entre as pessoas. Você não pode passar alguém na frente porque ele é indígena, porque o negro quer passar na frente, o cigano quer passar na frente, o LGBT quer passar na frente. Agora, não dá para dizer que você não tem um atendimento já diferenciado. Quando eu vou para uma aldeia que fica na calha de um rio, quantas comunidades ribeirinhas eu passo por elas que não tem um carro para socorrer quando a mulher gestante começa a fazer o trabalho de parto? que não tem que não tem um médico que visita aquela comunidade rural. Então, vocês não podem expressar que isso é uma conquista de vocês. É uma conquista. Hoje nós temos 20 mil pessoas trabalhando para saúde indígena. Só médico 540. E não dá para falar também que o mais médico não foi bom, gente. O mais médico resolveu um problema daquelas comunidades que nunca tiveram médico. Médico brasileiro nunca quis lidar. Nós ficamos três anos abrindo concurso, seleção, ninguém quis trabalhar na saúde indígena. Os médicos cubanos vieram e tem 327 lá trabalhando na saúde indígena sem reclamar. Eles ficam 20 dias, 30 dias na aldeia, sábado, domingo, o tempo que for necessário sem reclamar. O nosso médico brasileiro primeiro não quis assumir o emprego. E quando vão, se trabalhar um já, que é hora extra, quer ganhar mais. O salário que a gente paga não é ruim para enfermeira. O melhor salário do Brasil é o melhor salário do Brasil criando um problema. Mas a recomendação que eu queria fazer é que duas. Primeiro, a mesma Constituição que assegurou os direitos dos povos indígenas de 88, ela, as leis que vieram depois não levaram em conta a especificidade dos povos indígenas. A gente tem que fazer uma licitação que segue todo um rito burocrático para uma comunidade que não mora na cidade, não tem parentes na cidade, não tem uma remuneração, não tem salário e que precisa voltar logo para a sua aldeia. Ser atendido e voltar logo. Mas o sistema que foi organizado de tal forma que ele não contempla. Então, a especificidade que deveria ser de atender primeiro os que mais necessitam, que é o princípio da equidade, infelizmente não está acontecendo. E é verdade o que foi colocado aqui. há ainda um processo de discriminação contra os povos indígenas. Infelizmente, isso é verdade. Assim como tem contra o negro. Nós fizemos uma campanha no Ministério da Saúde combate ao racismo institucional que abrange não só o negro mas também o indígena. E aí, quando é índio, muitos já falam não, isso é coisa da SESAI. Olha, o SUS é de todos. Eu tenho que atender tão bem o índio, o branco quanto o indígena. Não pode ser. Então, acho que é uma recomendação. A outra, essa questão das leis. A 8666 para nós é um gargalo. É um gargalo. A gente tem dificuldade porque quando vai um processo para a AGU dar um parecer, ele dá parecer igualmente para a saúde indígena, para o INCRA, para a FUNAI, para o Ministério, para o DENIT, que são condições diferentes. Saúde não pode esperar. Quando alguém adoece, tem que ter o tratamento, senão pode morrer. Ou a doença causar um mal maior, como é o caso da diabetes, que se não for bem tratada, leva a insuficiência renal, tem que ter hemodiálise ou transplante, leva a catarata, tem que ter a cirurgia, leva a amputação, que já é uma perda para a pessoa que tem parte do seu corpo retirada em função da doença. Então, infelizmente, ainda temos essa relação difícil com o SUS. O ministro Marcelo Castro, que assumiu recentemente, está com esse compromisso. Então, a recomendação que eu sugeriria é que essa audiência sugerisse ao CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde dos Estados e o CONASEMES, que é o Conselho Nacional do Secretário Municipal de Saúde, tivesse um olhar diferenciado para os povos indígenas, quando eles necessitarem de um tratamento no Sistema Único de Saúde. A Ana colocou, o dinheiro não está voltando não, viu? se está voltando, não está indo para a CESAI. Nosso dinheiro não dá para garantir toda a demanda que é necessária. Não dá para garantir. E se por acaso a gente fosse assumir a questão da média complexidade, aí que não daria mesmo. Os recursos são muito mais, muito maior, né? Médicos indígenas, todos os médicos indígenas que se formaram no exterior e que voltaram e quiseram trabalhar no Mais Médicos, estão trabalhando no Mais Médicos. Temos vários colegas médicos trabalhando no Mais Médicos e são médicos indígenas. Desde os Macuxi, lá em Roraima, até os Tikuna, lá em Itapurá. Então, a gente sempre dá, quando você vê que 50% da nossa mão de obra, quem trabalha conosco, são indígenas, é que a gente dá preferência aos indígenas. Se tivesse só enfermeira indígena para assumir os mais de 1.500 carros que nós temos, teriam todos indígenas, logicamente, qualificados. O fato de ser indígena é que ele vai ser melhor. Ele tem que ser melhor porque tem que ser melhor. Porque tem uns que são indígenas e não são melhores do que outros que não são indígenas. Então, mas se são, tem que ficar. Eu já disse isso, e repito novamente, quem não quiser trabalhar com índio não pode ficar, como foi dito aqui por um cacique, não pode, a minha recomendação para todos disse aí, é trabalhador, não gosta de trabalhar com índio, não está cumprindo o seu papel, não pode ficar conosco. Porque isso também, ganhar sem trabalhar é corrupção. E não é só para o branco, não, o índio também. O AIS, que é a AIS, que não está cumprindo o seu papel, também não pode continuar, a comunidade tem que mudar. O AISAM, o AIS, qualquer um trabalhador. Então, acho que tem que ser uma regra geral, a gente sempre recomenda isso. Temos muito ainda que fazer. Eu acredito que, com o apoio do ministro que chegou, não cortar recursos, até ampliar o nosso recurso, o Congresso aqui aprovando, os deputados mandando emendas para nós, emendas para construir mais polo-base, para construir posto de saúde, saneamento, é importante. É importante. Não vamos dispensar as emendas parlamentares. Vem uma proposta de orçamento que está aí de 1 bilhão 510 para esse ano que vem. se o deputado puder nos ajudar colocar para 2 milhões, vai ser muito bom que vai poder garantir mais atendimento para as comunidades. Então, é um trabalho que tem que ser cotidiano, 24 horas e todos juntos. Acho que a gente tem. Estou levando aqui a apresentação do Fernando. Achei muito interessante. Acho que a gente precisa resgatar realmente isso. Nós não temos pessoas formadas para um trabalho com respeito às culturas indígenas. Infelizmente, não temos. Eu falava isso com o ministro numa reunião que teve ano passado que era importante uma parceria Saúde-MEC para que formemos indígena para a saúde indígena. O ideal será o dia que o subsistema for todo composto, integrado por trabalhadores indígenas. Do médico ao AIS ao AISA. Todos. Aí acho que a gente vai ter uma saúde logicamente com uma boa relação com o SUS. Porque não dá para acabar essa relação com o SUS. E os indígenas também entrando no SUS para ajudar a mudar a cultura daqueles que não têm ainda esse hábito de conviver com os povos indígenas. Muito obrigado. Agradeço esse momento. É importante. Eu já falei com o Suiá que o ano que vem a minha primeira viagem se Deus quiser vai ser no Parque Xingu. Obrigado, doutor Antônio Alves de Souza. Vou dar um minuto aqui para o Chiavini. e fazer a sua despedida e nós vamos concluir a audiência. Tá? 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 Eu só queria, então, já que o doutor Antônio Alves falou que gostou da nossa fala, a gente se coloca imediatamente à disposição para continuar. Como eu falei, nós viemos de um movimento indigenista, de aliados dos indígenas desde a DEC 70, estão muito preocupados com o que está acontecendo. A gente fica abismado porque que o Ministério da Saúde que tem dentro lá, o controle de zoonoses, você vai nas aldeias, cachorros doentes, gatos doentes, transmitindo doentes e nenhum trabalho sendo feito. alcoolismo acontecendo, nenhuma campanha, nenhum cartaz, nenhuma explicação e as coisas acontecendo, sendo que dentro do Ministério da Saúde tem o combate de alcoolismo e outras drogas dentro de um programa de saúde mental. Nenhum dos partos, quase 100% dos partos das indígenas sendo feitos em hospitais, nenhum respeito às parteiras tradicionais, milenarmente preparadas para fazer partos. Eu estou ouvindo lideranças indígenas falando que os filhos deles estão nascendo estrangeiros, porque estão nascendo na terra do branco. Então, a gente não consegue entender como a CESAI não recorre ao próprio Ministério da Saúde, cuja secretaria é no mesmo nível das outras, para fazer esse trabalho em terra indígena. Já que o doutor Antônio Alves achou interessante a nossa fala, me coloque imediatamente à disposição para nós trabalharmos isso junto com outras pessoas. Obrigado. Muito obrigado. Olha, uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, estava sendo realizada aqui ao lado e eu não podia acompanhar. O que eu pude ouvir me deixou muito contente. Parabenizar a todos, eu pude assistir à palestra do doutor João Paulo. Realmente, só não se faz certo se não se quiser. Porque foram dados de pesquisa científica e ao mesmo tempo um trabalho formativo. Nós temos que nos apropriar de tudo isso. Como a contribuição de todos, que eu não pude ouvir os Chavin e eu pude, e realmente é uma fala apaixonada, mas que tem um fundamento antropológico, histórico, importante, cultural. e eu creio que dentro dos órgãos do Estado, pessoal, tem gente que não presta, a gente está vendo gente sendo presa aí, que só quer saber de roubar o dinheiro público, mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco e jogar fora. Tem muita gente séria, aqui mesmo nesse parlamento, eu sou deputado do pessoal, tem deputado de outros partidos, por quem eu tenho muito respeito, mas tem um bando de vagabundo que não merecia estar representando o povo. O problema é que eles foram eleitos porque a democracia dos brancos aqui, infelizmente, na hora do voto, tem muitos até aqui que tiveram voto de índio para trabalhar contra índio aqui. Nós sabemos disso. Muito do que foi diagnosticado como problema é intencional. às vezes a negação da cultura, às vezes a imposição numa cesta alimentar para uma criança de determinados produtos, um profissional da área da medicina ou um nutrólogo, ele tem obrigação de conhecer aquilo que eu como arquiteto não tenho. Às vezes, mesmo sendo graduado numa universidade, tem um grau de ignorância. Então, em vários âmbitos, nós somos permanentemente levados a nos envergonhar do que nós somos. Eu acho que essa é a grande questão. Aqui o doutor Laércio usou, qual conceito que você falou? Revivamento étnico. Revivamento étnico, e uma satisfação de ser quem nos quer. Eu acho que esse é o grande desafio, porque uma vez o Pinar Tember, que é uma liderança conhecida, acabou de formar agora professor indígena, presidente do conselho, e ele estava dizendo assim, meu, como em um determinado momento eu parei de usar minha vestimenta feita de palha, que é tipo uma saia, porque os bancos começavam a dizer que eu era mulherzinha. Então, você começa a se envergonhar. Você fala na língua, o cara esculhamba, diz que você é ignorante. Eu, que sou professor universitário, acabei de ser chamado de ignorante aqui, pelo presidente da CPI. Eu não estou usando outra expressão, ele usou ignorante. Porque quem é a favor da vida, quem defende os povos indígenas, o direito, a terra, a cultura, a esse revivamento étnico, esse prazer de ser indígena, pra eles é o atraso, é a ignorância, porque eles querem acabar com as demarcações. Eles dizem, nós queremos levar civilização aos índios. O índio tem que ter terra não demarcada enquanto povo. Cada um tem que ter o seu lote. Sabe pra quê? Pra que eu possa fazer contrato com ele, ele ser um meieiro, ele produz pra mim, daqui a pouco eu compro o lote dele, compro outro, compro outro, e sou dono de toda a terra. Tudo com base na lei. É isso que eles querem. destruição dos povos. E eles usam vários mecanismos de negação cultural, através do alimento, da medicação, e a gente vai incorporando. Tem um problema que nós estamos vivendo em todos nós, indígenas ou não, que é o surgimento de resistências orgânicas a antibióticos. Ora, o boi, a carne do boi que a gente come, esse boi cresce até a hora do corte, sendo alimentado por hormônios e recebendo antibiótico pra não ter doenças e poder ser exportado logo, gerar lucro, a galinha, a mesma coisa, e ao mesmo tempo banalizou-se o uso de remédios, daqui a pouco você tem um problema e o remédio não tem efeito, porque você já tem uma resistência àquele medicamento. e isso foi tomando conta também das comunidades indígenas, que realmente se não tiver um medicamento numa aldeia se vira motivo pra um conflito, não é? Então, como a gente reincorporar a cultura tradicional à sabedoria milenar, mas ao mesmo tempo não deixar de ter um medicamento mais convencional, porque em determinado momento é ele que salva. é um processo, pessoal. Da minha parte, vai ser difícil aumentar o volume global, assim, no orçamento. Eu sou da CMO, da Comissão Mista do Orçamento, mas o que está vendo é corte, corte, todo mundo sabe. Mas eu, da minha parte, pude colaborar com o DSEI do Pará, DSEI com, acho que são 700 mil, não é muito, mas é emenda individual pra ajudar a reformar lá nas várias aldeias o que for possível da estrutura da CEDAI. Eu queria, então, agradecer a presença de todos, a todas as contribuições, a presença indígena, principalmente, vocês dão uma força pra nós, vocês não imaginam que a gente tem ouvido tanta violência, ofensas aos povos indígenas. Alguns que estiveram aqui ouviram lá de fundiário e dizer, ah, são índios genéricos, não são índios, não tem direito até. Então, realmente, é agressão o tempo todo, violência o tempo todo, mas essa audiência pública mostra que nós temos futuro, as coisas têm que avançar, porque a ciência está a favor de nós, e a história, a nossa história está a favor de nós, nós temos direito. Se eu posso aqui ler, mesmo o Chavini, que é um indigenista, mas o nome dele, até a pronúncia, a minha pronúncia está correta, Chavini, que é assim, porque é italiano. Se a gente pode ter deputados aqui, Colato e outros de origem italiana, alemães, Rangs, que é o vice-presidente da CPI, e a gente tem que respeitar porque, então, tanto ódio contra aqueles que estão aqui há milênios, não dá para entender. Nós não temos ódio contra ninguém, eu não posso ter ódio contra estrangeiros, porque dois avôs, homens meus, vieram de lá, mas a minha avó era indígena, era do tronco tembeta, era até rara. Uma outra avó era mais negra, mas tinha sangue indígena também, lá do Marajó, onde basicamente dizimaram todos os povos indígenas. Então, essa audiência é expressão da resistência e da afirmação do futuro. Eu queria, para falar do futuro, novamente dar a palavra ao Iafuka Kayabi, para terminar com o cântico indígena. Iafuka. Iafuka. Agora que é. É moderno demais aquilo. Não tem. Não, é no sistema, não é mais. Então, está aqui ó. Iafuka. Mande lá. Afinado, hein. O que é o nome? É, lá que é o que está. Oi, oi. Oi. Eu quero dar as minhas considerações. considerações. Eu está ouvindo a fala de cada um, mas eu quero colocar aqui para os deputados, os deputados federais que estão aqui presentes, principalmente o Edmilson. para os deputados para os deputados que estão presentes, a gente está aqui, meu povo indígena presente, que a gente passou ontem no Ministério defendendo o orçamento da saúde indígena. Nós não aceitamos o corte de orçamentos. Nós precisamos mais orçamento para continuar o trabalho da SESAI. Aqui, para os deputados, a gente quer mais dinheiro e bem aplicado para os povos indígenas. É isso que a gente quer. a Índia, a minha parenta, Ana, falou aqui e eu fui falado na primeira audiência com o ministro secretário que esse caso, a América, não atende a nossa demanda. Ele está sabendo e que vocês têm que conversar com a América para eles cumprem o contrato que está no papel. Tem que ver isso logo. então, então, deputado, quando o índio fala que a saúde está ruim, porque ele está vendo, ele está lá na aldeia, ele vê situação do, como é que está sofrimento na base. e nós que somos representantes dos povos indígenas tem trazido mensagem e essa mensagem não tem retorno para as populações indígenas como foi colocado pelo Bemuro. Eu fui representado, agora eu estou sendo ameaçado pelo meu povo, eu estou sendo cobrado. ele está falando assim, isso não pode acontecer. Os agentes de saúde que hoje recebem um salário mínimo que vêm aqui para falar, ele não está passeando, ele está no movimento contra a PEC 215. Quando ele está na cidade, porque tem compromisso e representante dois povos indígenas. Então, como o secretário colocou, o índio que é funcionário, que não trabalha, tem que trocar. Eu quero registrar aqui também que se o gestor que não dá conta de dirigir a saúde indígena, também tem que deixar. Não precisa ficar servindo de, não, eu vou continuar, né? Então, acho que a gente não é dono do cargo. A gente é passageiro, da mesma forma, eu quero registrar aqui, viu, deputado? Os povos indígenas, quando ele quer questionar alguma coisa, nós vai precisar apoio de você, nos vão precisar apoio dos deputados. É aqui que nós vamos buscar apoio para resolver nosso problema. Se o ministério não abrir porta, nós vamos procurar os deputados para nós falar com ele e colocar nosso problema na mesa. É isso que a gente quer. Então, eu quero registrar isso, eu quero também o que a gente não aceita, deputado. No nosso distrito, assim como o distrito de todo o Brasil, assim, não seja aí também, não pode ser indicação política, porque a política não conhece a nossa realidade, não conhece a nossa região, não pode indicar, não pode indicar o chefe do distrito político para nós. Já existe muito ladrão aqui dentro da casa e vai levar para lá ainda a época. É isso que eu quero registrar aqui e eu só para concluir, se é para trocar chefia, por que não coloca índio na coordenação distrital? É isso que eu quero registrar aqui. Muito obrigado. Vai cantar o índio Maracá, quem vai presentear? Obrigado. Enquanto vocês preparam, só citando o nome, Patrícia Chagas Neves, obrigado, João, Paulo, Botelho e Vieira Filho, muito obrigado, Laércio Fidelis Dias, muito obrigado, professor, Antônio Alves de Souza, obrigado por uma presença mais uma vez, Efucá Cayabi, muito obrigado, Rafael Huaré e Fernando Chavini, muito obrigado a todos e a todas. Mais alto, canta mais alto, canta mais alto. A . A Amém. 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 Amém.